Episódio passado tivemos um jogo pra lá de emocionante contra o Senegal. O Brasil começou perdendo, mas conseguiu uma virada histórica e conseguiu passar para as quartas de final. E aqui estamos nós, rapaziada. Quarta de final, então, da Copa do Mundo, Brasil e Grécia. Lembrando que a Grécia ficou em segundo no Grupo G com 4 pontos, teve uma vitória, um empate e uma derrota. E nas oitavas, eles eliminaram nada mais, nada menos, que a Inglaterra. Então a Grécia chega com uma certa moral depois de eliminar a Inglaterra. E o Brasil chega com uma moral depois de uma virada muito boa contra o Senegal. E bom, não se fala mais nada a não ser no Luquinhas fazendo a Copa do Mundo. Tá jogando muita bola, sendo o principal jogador do Brasil, tá desarmando, tá fazendo gol. Gente, sensacional. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Eu já fiz outros rumos aqui no canal, né? Quem acompanhou aquela série lendária lá de 2020, 2021. Depois você viu outra também, que foi da hora. Mas, cara, a gente chegava na Copa do Mundo já com o overall mais alto, eu lembro, se eu não me engano. E aí meio que voava, mas mesmo assim, às vezes não conseguia fazer gol, às vezes passava meio que branco alguns jogos. O Luquinhas aqui com 76 de classificação geral, jogando de meio campo, tá jogando muita bola. É absurdo, tá? E o Brasil agora pro jogo contra a Grécia vem com algumas diferenças. O João Gomes vai ser titular do lado do Lucas. Temos o Roger Ibanez, eu acho, na zaga do lado do Marquinhos. Os laterais continuam o mesmo. Richardson, Martinelli, Neymar, Rodrigo e Lucas ali. E então, é isso. Grécia, de destaque, tem a zaga. Dois zagueiros ali, um 82, o outro 80. E o atacante também com 79. E aí olhando aqui, mano, olha só, a gente tá com 81 de classificação geral. Seis gols pela seleção brasileira em 12 partidas. E agora é hora de história. Brasil e Grécia, o Brasil em busca aí da vaga para a semifinal. E vamos lá, hein? Jogo valendo vaga para a semifinal. Brasil e Grécia. Bora, Luquinha, tá jogando muito, hein? Tá jogando muita bola, rapaziada. Não esqueça de deixar o like. De se inscrever no canal para a gente ganhar 3 milhões. E vamos junto, vamos junto que tem jogo de Copa. O Brasil já vai vindo com o Lucas. Tentamos trazer pelo meio, mas o cara foi bem. O Brasil vem na pressão. O Brasil na pressão, boa bola. Tá apertado ali, briga pela bola. Vamos chegar aqui para ajudar. Acho que o Juiz deu falta para o Brasil, hein? É, falta para o Brasil. Vou fazer um jogado diferente. Ai, devolve no chão, Richardson. Devolve. Toca a bola à frente. Olha o contra-ataque. Mano, o que foi isso, Richardson? A gente escapa bem aqui, bonito, hein? Escapou de novo. Tá afim de jogo, homem. Tá afim de jogo. Vai pedalando, vai driblando. Vai vindo com o Brasil. Boa jogada de novo com uma liberdade. Vai vim para o chute. Bateu firme. Golaço! 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 Ele faz! É mais um dele na Copa do Mundo. É impressionante o que ele está jogando. Driblou. Tocou. Se apresentou. Recebeu assistência do Ney. Com muita velocidade e vontade, solta uma bomba para botar o Brasil na frente. Linda a jogada dele. Mano, o que é isso, cara? Que fase? Que fase? Olha a velocidade, a vontade e a bomba que saiu sem chance. É, o camisa 7, o LC 8 barra 7 está voando. Oh! A Grécia está tabelando bem. Os caras estão chegando na tabela, já querem empatar. Vai, Marquinhos. Vou marcar aqui o meio. O Rodrigo dando um apoio aqui, ó. Eles conseguem. Ninguém consegue roubar a bola deles. O Rodrigo agora chegou na rua. A gente dá uma... Tenta entortar o cara aqui. Escapamos bem. Que isso? Está jogando o fino. Que Copa do Mundo faz ele? E agora... Olha o que o João Gomes me aprontou, cara. Superou a bola. Sorte. Faz um toque errado. O Brasil saiu mal. Olha que perigo. Calma. Calma. O Brasil está ganhando, pô. Não precisa ficar nervoso, não. Richardson, Neymar. Bola para o Rodrigo. O Rodrigo vai tentar ganhar lá. O juiz marcou falta. É, impedimento ou falta? Impedimento. O Brasil fez o gol 1x0 e meio que tem uma recuada, né? Não pode, mano. Faz uns dois, três já na Grécia. Dá para fazer. O Rodrigo de novo ajudando na marcação e bem, hein? Bem demais, Rodrigo. Só da Grécia, hein? O Brasil só se defende agora. Opa. Está falando tudo isso aí, hein? A gente já toca no Richardson. Richardson tentou girar ali, mas todo duro. Boa. Martinelli. Ney. Gira bonito. Tocou. Emerson. Vai rolando tabela. Lucas. Olha o chute. Quase. Olha o Marquinhos se complicando sozinho. O Marquinhos se complicou. Saiu o Alisson. Que isso, mano. E, cara, deu mais nervoso ainda que a gente viu a câmera de lado, que a gente estava acompanhando o Lucas. Não deu para ver o Alisson saindo, né? Do nada o Alisson apareceu errando o chute ainda. Cara, o Brasil não consegue segurar a bola. Impressionante. Está perdendo todas. Mas na base do lançamento. Lançamento feito. Estamos aqui. Estamos aqui. Não deu. Os caras estão vindo. Tem lateral lá. Cadê o lateral? A marcação errou. Sai daí. Sai daí. Bora. Melhor acabar o primeiro tempo e a gente ajeitar esse time. Vamos ajeitar o time que depois do gol o Brasil parou de jogar. Primeira etapa. Outro passe perigoso do Marquinhos. Marquinhos tem que arrumar esse pé aí, cara. Calma lá, Marquinhos. Olha aí. Está dando uns passos meio estranhos. Outra bola lançada. Chega o Brasil. Neymar. Vai se mexendo bem. Chega com perigo. Boa bola. Rodrigo. Chegou o Lucas. Eu devia ter chutado, mano. Eu devia ter chutado. Errei. A bola volta para o Brasil. Escapou. Opa. Caiu na fim de camada. Não cobra não. Não cobra não. A gente deu uma girada bonita para cima do jogador grego. Ele caiu que nem um patinho em falta. Vamos lá, hein. O Ney está ali, mas o Ney quer deixar a gente bater mesmo. A gente está com a moral alta. Lá vem o Lucas. Na batida. Pegou na barreira. Descantei para o Brasil. Vem o cruzamento. Cabeçada para fora. Pelo menos o time melhorou no segundo tempo, né? Dorival já deu uma ajeitada ali no intervalo. Falou poucas e boas. E o time já está melhor de novo. O Neymar. Conseguiu a tabela. Lucas. Ficou ruim ali, né? Mas tudo bem. Bola para o Brasil de novo. Bola para ele. Bola. Bateu no cantinho. Foi catar o goleiro da Grécia. O Brasil bem demais no segundo tempo. Quase o time todo no campo de ataque. Está belando. Olha só. Como ele escapa fácil. Solta o pé. E o goleiro foi catar. Descantei para o Brasil. Vem o cruzamento. A gente vai brigar por essa bola. Pegou de novo. Impressionante. Cara, que que é isso, goleirão? Vai com calma aí. Está salvando tudo. Descantei de novo para o Brasil. Nem na bola. Nem está jogando muito. Vem o cruzamento. Olha o Richardson. É do Brasil. Para botar a mão e o pé na próxima vaga. Para chegar com tudo na semifinal. E Charleston faz. O Brasil tentou, hein? O goleiro pegou. Duas do Lucas. E agora nos canteio. Não teve jeito. O Richardson cabeceou firme. Sai da marcação. Olha o Richardson ali, ó. O cara tentando puxar ele. Sai e cabecea firme. Aprovação mesmo, né? Ó o Lucas. Opa! Está deixando os gregos maluquinhos. Está deixando os gregos maluquinhos. E vem o Brasil, tá? Ai, passe totalmente horroroso. E agora? Deram contra-ataque para os caras. E agora? Vamos correr aí. Isso aí. Olha a grátis chegando. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Kleber? Boa bola para o Lucas, hein? Ele se manda. Trouxe. Bateu. Ah! E a bola não pegou a curva, mano. Linda jogada de contra-ataque do Brasil. O Lucas se apresentou muito bem. Limpamos primeiro aí, ó. Tomou. E aí, cara... Faltou a curva. Dá-lhe mais, Brasil. A Grécia agora está tentando... Está indo tudo para cima. Está dando espaço. Bola esticada. Dominou muito bem. Dominou muito bem. Se manda. Tocou no Ney. Ney bateu. Pegou o goleiro. Dá-lhe Brasil. Opa! Opa! Seu juiz não está marcando mais falta porque já marcou muito. Os caras estão batendo, ué. Mas foi falta. Isso aí não foi nada, não. Olha lá, ó. Olha o chute! Gol! Gol! Vai, Brasil! Rodrigo. A Grécia está toda desorganizada. Está toda na frente. Deixando muito espaço. E olha o passe do Ney para o Rodrigo. Rodrigo para o gol. Cara, que goleada do Brasil, hein? Segundo tempo, o time acertou. Mas a Grécia não desiste. Está em cima. Tem uma falta para eles agora. Vamos tentar brigar aqui. A gente toca lá no meio. Sobrou para eles. Vai! Vai, Rafinha! O Rafinha ficou olhando, velho. Boa! Cruzamento. Tira. Passa errado do Vini, mano. Mais uma bola na área. Tira dali. Agressa toda no ataque. Tentando um milagre. Tentando um milagre. Essa bola cruzada assim. Quase que a gente consegue pegar. Vem mais uma bola lá. Tira. A Zaga vai agora. O contra-ataque pode rolar. Toque errado. O Lucas vai tentar aqui. Não deu. Opa! Errou a passada do nosso zagueiro. Tem a chance. A Grécia bateu. Alisson! João Gomes. Vamos embora. Ô, louco! O que que é isso? Segue o jogo. Ai, nem tocou mal. Vem o Brasil de novo. Bola para o Lucas. Não foi para o Lucas, né? Foi muito forte. João Gomes, joga longa para o campo de ataque. Tocou que bolão. Rafinha! Golaço! Golaço! Para fechar 4x0 numa atuação de gala da seleção brasileira. Principalmente do Neymar, né? Só distribuindo. Só dando um tapa, mano. Olha o passo de três dedos certinho. Que golaço! É, Grécia. É bem que você tentou, mas não deu, hein? Fez um bom primeiro tempo. Cara, nossa sorte foi que a gente fez aquele gol logo no início. Driblando e chutando forte. E a Grécia estava bem no jogo. E aí, eles não conseguiram marcar no primeiro tempo. E aí, o Brasil se ajeita no segundo tempo e esquece. Um golaço mesmo. Golaço, golaço. Final de partido. O Brasil goleia. Está na semifinal. Pode comemorar que jogo da seleção. Que jogo. E mais uma vez, o Luquinhas participando muito bem e fazendo gol. Mas esse aí foi o cara do jogo hoje. Resolveu botar a bola embaixo do braço e levar o Brasil para cima. Olha o amasso do Brasil. Neymar, 8.8. Lucas, 8.5. Rodrigo, 8.5. Richardson, 8. Cara, que amasso. 4x0, então. Goleada absurda. Com isso, o Brasil passa e vai pegar a Áustria. Mano, está dando tudo certo para a gente ser campeão nessa Copa do Mundo. Tudo. A gente tem pegado seleções fáceis, teoricamente, nessa fase final. Primeiro, Senegal. Foi um jogo difícil, mas a gente conseguiu vencer. Pegamos Grécia, que apesar de ter eliminado a Inglaterra, é uma seleção fraca. E agora, a gente vai pegar a Áustria. Está dando tudo certo para a gente chegar na final da Copa do Mundo. Do outro lado, temos Uruguai na semifinal contra a Alemanha. Já mais complicado. Aquele lado lá está mais encardido. Agora, o Brasil tem tudo para ir para a final. E a Fera está jogando muita bola. Que isso, cara? Eu estou chocado com essa Copa do Mundo. Eu estou chocado. Bom, todo mundo quer o jogo da Áustria, mas como é especial a Copa do Mundo vai ficar para amanhã. Então, não percam. Anotem aí no celular de vocês, não sei não perder. Brasil e a Áustria pela semifinal. Tamo junto e até lá.